E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, deixa eu compartilhar com vocês aqui, como eu até fiz um vídeo hoje, falei sobre isso, a gente vive de compartilhar momentos incríveis como esse, mas eu quero compartilhar com vocês essa orquídea aqui. Por que eu estou mostrando ela agora? Eu até queria ter mostrado ela um pouco antes, porque a arte floral dela, gente, sai da raizinha dela, olha aqui para vocês verem. É como se essas raízes, em vez de ficar para baixo, elas ficam para cima. E aí sai a arte floral. Eu não sei se eu vou conseguir tirar ela aqui, vou tentar ver se eu tiro ela aqui. Atirei, consegui tirar, porque vai ficar mais baixo e vou mostrar para vocês. Olha para vocês verem que incrível, gente. Ela está plantada em um coco, em uma casca de coco. E agora é a época delas começarem a emitir a floração delas. Olha para vocês verem que incrível, gente, olha aqui. Aí depois quando ela abrir, eu vou mostrar para vocês. Aqui tem uma já, uma bem pequenininha ainda. Olha para vocês verem. Então é incrível. Eu acho incrível esse processo dela, que a gente subentende que... Na verdade não é, mas é como se a arte floral dela saísse bem das raízes. Que interessante. Comenta aí se vocês têm essa orquídea na coleção de vocês aí, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.